Rapaziada, o Delta Force já está aí no cenário dos games com a promessa de ser um dos maiores jogos da atualidade, né? Realmente o jogo parece ser muito bom e um produtor aí do game respondeu todas as perguntas da comunidade todas as dúvidas sobre o jogo foi respondida por esse produtor aí do game um jogaço que é da Tencent juntamente com a Team Studios é isso que a gente vai ver nesse vídeo a gente vai ler tudo que ele falou, tudo que ele respondeu vamos ler as perguntas e o que ele respondeu o que esse produtor desse jogo respondeu mas antes disso meu camarada já deixa o seu like no início do vídeo deixa o seu likezão aí insano, não dá mole se você é novo chegou por esse vídeo aqui no canal Games Brunão já se inscreve no canal que aqui a gente traz notícia gameplay, opinião traz zoeira, traz tudo, cobertura dos melhores eventos então se inscreve no canal do Brunão e ativa o sininho e vamos ver o que esse produtor respondeu aí para a comunidade quais foram as perguntas, as melhores perguntas selecionadas e o que ele respondeu sobre esse game cara, esse vídeo está completo a gente vai pegar, eu já traduzi tudo o que ele respondeu então vamos ver aí quais foram as respostas e o que está vindo aí nesse jogão só bora, toca VT Editor Salve galera, você está no canal Games Brunão notícias, gameplay e opinião e no vídeo de hoje, como eu falei na abertura a gente vai ver a resposta de um dos produtores desse jogo cara, realmente a comunidade tinha muitas perguntas eles selecionaram aí algumas perguntas as mais relevantes e um produtor chamado Shadow ele respondeu aí a comunidade e eu traduzi aqui, respondeu eles postaram lá no Facebook, tudo em inglês e eu aqui, Brunão a gente já fez a tradução eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande mas eu peguei aqui os pontos mais importantes as dúvidas mais frequentes que a gente tem pelo menos que eu tenho e eu vou ler aqui nesse vídeo cara, vamos ver aqui o que eles perguntaram e quais foram as respostas do Shadow que é um produtor aí do game só bora primeiramente aqui rapaziada eu vou ler aqui a introdução que ele fez eu não vou ler todas as respostas porque realmente é muita coisa então ele se apresenta aqui Olá operadores, sou o Shadow produtor de Delta Force e quero expressar a minha gratidão pelo seu valioso feedback eu estava compreensivelmente nervoso ao fazer esse primeiro anúncio oficial trazer Delta Force de volta ao gênero de tiro moderno provou ser um desafio significativo e estamos trabalhando em estreita colaboração com os designers e artistas da antiga equipe Delta Force para encontrar a melhor maneira de combinar a série antiga com a nova jogabilidade para a próxima geração então parece aqui que eles vão trazer realmente a imersão da franquia antiga com uma jogabilidade atual, né? é o que parece aqui primeira coisa que muita gente perguntou é se vai ser gratuito, né? muita gente tinha dúvida se o jogo irá ser gratuito ou pago é que ele já respondeu, né? será gratuito para jogar? sim a maior parte do jogo é gratuita a maior parte do jogo é gratuita com o conteúdo DLC adicional disponível posteriormente então ele fala que o jogo vai ser gratuito mas a maior parte, né? a maior parte vai ser gratuita a gente não sabe vamos ler aqui se a campanha vai ser gratuita ou não, né? provavelmente os modos ali multiplayer, né? que é o modo ali Battlefield, né? que é aquele modo loucão que é todo mundo contra todo mundo ou então o modo Like Tarkov provavelmente vão ser modos aí gratuitos provavelmente o multiplayer vai ser gratuito e a campanha talvez não, né? mas vamos ler aqui vamos ver se ele vai falar isso mais pra frente como a gente já sabe, né? perguntaram aqui em quais plataformas o jogo estará disponível e ele responde o jogo estará disponível nas plataformas Playstation 4, 5 Xbox Series X e S ou seja vai ser só para as novas gerações de Xbox, né? os Xbox One antigo One X e One S ou One normal parece que não vai estar disponível só no Series, né? Steam Epic Games iOS e Android ou seja como eu falei é um divisor de águas vai ser para todas as plataformas só a Nintendo que não, né? parece que só a Nintendo que não vai ter por enquanto mas quem sabe de repente mais pra frente pode ser que tenha alguma versão aí para o Switch para o Nintendo Switch outra questão quando o jogo será lançado o jogo será lançado em 2024 anunciaremos a data exata posteriormente então não tem data de lançamento ainda fixa, né? mas será ano que vem, né? 2024 com certeza que segundo o produtor vai ser lançado o jogo aí outra pergunta existe um teste beta teremos um teste alfa em breve as datas confirmadas para o teste alfa serão anunciadas em nossos canais de mídia social então não deixe de nos seguir ou seja então vai ter um teste alfa provavelmente vai ter uma alfa depois uma beta e depois o lançamento agora uma questão que muita gente quer saber cara na questão mobile, né? obviamente, né? o jogo rodará em dispositivos de médio porte? aí vamos ver aqui vamos ver o que ele respondeu temos uma equipe veterana de desenvolvedores com muita experiência em otimização de jogos sistema em pc e dispositivos móveis nosso objetivo é tornar o jogo acessível ao maior número possível de jogadores eu tenho certeza que isso daí realmente é o que eles querem, né? não só pelo cross-plataforma absurdo, né? pelo multi-plataforma na verdade cross-plataforma é quando você tem ali todo mundo jogando junto e multi-plataforma é quando tem um jogo para todas as plataformas ou para várias plataformas vamos ver se o jogo vai ter cross como que vai funcionar o cross ele falou também sobre isso e vamos ver aqui jogo cruzado e segurança no caso jogo cruzado é cross-plataforma como que vai funcionar aí a pergunta haverá jogo cruzado e como os caras vão tornar isso justo isso é muito importante porque tem que ser justo para todo mundo porque senão o mobile vai desistir de jogar e se também for ruim para pc o cara que joga no pc também não vai jogar então tem que ser justo para todas as pessoas todo mundo tem que jogar e tem que ser divertido e justo para todo mundo aí ele responde aqui sim, vai ter jogo vai ter cross-plataforma para progressão cruzada os dados dos usuários de pc e dispositivos móveis serão compartilhados mas a combinação será separada no caso aqui os dados vão ser compartilhados na verdade você vai poder jogar com o pc com o mobile tudo junto mas você vai combinar filas separadas pelo menos esse que eu entendi aí ele conclui aqui para o jogo cruzado permitiremos que os usuários móveis escolham se querem ou não combinar com jogadores de pc com base em suas preferências e eles poderão formar equipes com amigos em diferentes plataformas então está respondido o mobile ele vai ter opção de ativar o crossplay sim ou não parece que console não vai ter essa opção o console vai ser obrigado a jogar com o pc mas você que é mobile pode jogar com o seu amigo pc também pelo menos aqui é o que fala eles poderão formar equipes com amigos em diferentes plataformas então você do mobile se você quiser jogar com o teu amigo que está no pc se ativa o cross-plataforma ou então se você chamar alguém do pc provavelmente o seu o cross-plataforma já vai estar ativado automático provavelmente isso mas se você formar um squad só de mobile ou você jogar no caso isso aqui é multiplay no caso ou você jogar um multiplay só com mobiles um squad mobile ou solo você estando no mobile você tem a opção de parear com mobiles apenas ou com todas as pessoas aí ele pergunta aqui podemos brincar com amigos sim ele já respondeu você pode optar por jogar com amigos mesmo em plataformas diferentes já foi respondido e como você lidará com os hackers no jogo levamos muito a sério as medidas anti-trapaça e implementaremos vários mecanismos de sistemas de detecção como equipe dedicada para lidar com trapaceiros e hackers ou seja parece que realmente eles vão investir bastante aí em anti-cheaters mais uma questão aqui monetização como que vai ser a monetização do jogo a campanha terá acesso pago é a pergunta que não quer calar ainda estamos finalizando o plano de lançamento do modo campanha o que podemos compartilhar agora é que temos planos de homenagear e celebrar os fãs dos jogos Delta Force originais incluindo uma adição de personagens clássicos ao jogo e permitir que os jogadores baixem as novas trilhas sonoras gratuitamente ou seja aqui ele deu migué não falou se vai ser pago não falou se vai ser gratuito a campanha haverá microtransações ou elementos de pagamento para ganhar ou seja vai ser pay to win meu amigo ou vai ser só skin vamos ver o que ele vai responder nosso objetivo é sempre proporcionar um campo de jogo justo e equilibrado a loja de jogo venderá uma série de itens cosméticos como skins para armas e operadores há também uma mecânica muito interessante e única chamada Mendelbrink que é uma caixa de projeto se uma equipe formidável extrair com sucesso o Mendelbrink eles terão a oportunidade de obter skins raras que podem ser negociadas por um preço atraente jogabilidade como é que vai ser a jogabilidade qual extensa é a destruição haverá muitas partes destrutivas do mapa mas também tentaremos manter a integridade básica e a estrutura desse mapa então será um equilíbrio cara a destruição do mapa realmente é uma coisa muito da hora se torna o jogo mais estratégico a gente sempre falava no Titanfall 1 quando a gente jogava Titanfall 1 que estava faltando ali naquele jogo destruição do mapa porque descia um Titan numa casa e não acontecia nada ficava tudo intacto então realmente isso daí é muito da hora parece que vai ser um mix eles vão manter ali a base do mapa mas você vai ter áreas ali que você vai conseguir destruir vai ser bem equilibrado aí ele fala aqui também qual o tamanho dos mapas e o tamanho das equipes oferecemos um mundo em grande escala perigoso e imprevisível e o dividiremos em vários mapas cada mapa contará com uma única operação jogabilidade diferente permitindo de 20 a 64 ou até mais jogadores em uma única partida caras 64 jogadores é 32 para cada lado imagina só a loucura seca que não vai ser isso 32 jogadores para cada lado cara vai ser muito muito top vamos esperar aí o lançamento desse jogo porque isso daqui cara é um divisor imagina imagina 32 cara 32 do teu time aí tá lá mobile pc xbox porra tudo junto playstation caras imagina isso imagina imagina o nível de de alcance desse game né cara é surreal realmente é uma coisa que a gente não tá acostumado agora rapaziada uma coisa que muita gente perguntou e quase ninguém sabia responder era se ia ter o modo battle royale né e o shadow respondeu né haverá um modo battle royale aí ele fala no momento não temos planos para o modo battle royale mas estamos sempre monitorando o feedback dos jogadores para atualizações futuras então você aí que é do battle royale tenha em mente que no início não vai ter esse modo aqui ele fala um pouquinho das habilidades dos heróis qual a importância das habilidades de heróis dos personagens em suas classes então eles falam aqui eu não vou ler tudo mas eu vou fazer um resumo ele fala aqui que o realismo é primordial no jogo então não vai ter habilidade do herói como a gente pode ver por exemplo no apex não vai ser o personagem que vai ter habilidade e sim as habilidades vão ser através de equipamentos militares de última geração seria mais ou menos isso parece que vão ser quatro heróis num primeiro momento e ele fala também que aqui trabalhamos com parceiros de Hollywood para encontrar atores com experiência em simulação militar e contratamos diretores de ação experientes bem como ex-membros do SEAL para auxiliar no treinamento e digitalização e captura de movimentos cara realmente parece que vai ser um jogão cara um jogão então guys o Shaddon aí respondeu várias perguntas da comunidade o Shaddon que é um produtor do Delta Force respondeu várias questões aí da comunidade e o que que você achou quero saber a tua opinião o que que você achou sobre esse jogo você tá hypado cara você acha que esse jogo aí vai vir amassando realmente vai vir chutando bundas aí no mundo dos games faz um comentário quero saber o teu nível de hype desse game cara o que que você achou dessas informações dessas respostas né faz um comentário e deixa o seu like se você não deixou o seu likezão até agora pô meu parceiro deixa o seu likezão aí pra dar aquela moral e se você chegou por esse vídeo não é inscrito no canal do Brunão já se inscreve aí no canal Games Brunão pra me dar aquela moral com o sininho ativado não dá mole ativa o sininho aí beleza então muito obrigado por você estar até agora no vídeo tamo junto é nóis valeu falou um abraço Brunão e fui e aí E...